E aí galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Alistar Tua Defense no canal É, é galerinha, como eu falei pra vocês, ia voltar com vídeos de Alistar Tua Defense, Blocks Roots, King Legs e muito mais Hoje eu vou estar trazendo aqui todos os códigos funcionando perfeitamente pra vocês E como conseguir muito Stardust, porque vocês sabem que a moeda Stardust do jogo É a que vocês simplesmente pegam os melhores personagens, pegam do Banner Z especial Do Banner, tudo, gente, vocês pegam os personagens incríveis aqui do jogo, beleza? Então, vem todos os códigos ativos pra vocês Aqui tá vendo, ó, o THR Lorax, o Furion Esse eu não tenho ainda, gente, pra vocês terem noção Como eu tava formando, focando só nesse aqui, ó, no Stardust, que já tá level 95 Gente, dica importante pra vocês, faz melhor porque só tem 110 dias, 19 horas e 42 minutos Pra sair o personagem que estão, que vocês estão ao mês, né? Então, galerinha, é muito simples, já tô 95, então eu vou pra 100, só voltar um pouco, né, gente? Só fazer algum, é, ó, já consegui aqui, XP e Stardust Então, é muito fácil você não, é, não estar perto, você vai ganhar, no passo estelar, você vai ganhar gemas, coins e muito mais, Ticket E aí vai sucessivamente, galera Então, é a dica que eu dou pra vocês Foquem, se você não tiver esse personagem ainda, foquem em formar pra conseguir o personagem level 100 de, é, 6 de estrela, ó O VR, esses personagens, vocês conhecem Vamos lá, se mais em relações, se mais de lá, vamos clicar em configurações Desce bem aqui, e agora, eu vou colocar os códigos, é, funcionando perfeitamente Que vai te ajudar demais, a vocês conseguir muito Stardust E também, vocês, está aí, formando muito e pegando os melhores personagens aí, que eu vou mostrar pra vocês, beleza? O primeiro código, vocês sabem, que saíram na Sara, agora, ó, ó, ganha, é, 2750 gemas E, 3, é, 300 Stardust, é, galerinha O app 3, e é, aniversário Então, coloque este código, que você vai ganhar, necessariamente, obviamente, aí Isso aqui, que eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Aqui, ó, rapidão Vocês só precisam fazer isso, gente, ó Vocês precisam, vocês vão ganhar, 300 Stardust, é, Stardust, o que você achar melhor 2.750 gemas É, e, é, você tem que esperar 2 minutos, leve 40 a mais Mas, eu acho que esse requerimento é muito fácil pra vocês O app 3, e é, a, aniversário Que você vai ganhar, aí, 300 Stardust E aí, vou dar uma dica importante, antes de passar os outros códigos, aqui, do especial sumo Por que, gente? Esse aqui, esse personagem, é, vocês sabem que é o Torax É um personagem muito sensacional Mas, eu queria mostrar Também Esses personagens já tem tudo Esses personagens Eu já tenho tudo Esses personagens Eu já tenho tudo Deixa eu ver aqui É, no caminho, já tem Ah, no caminho, uns 7, eu acho que eu não tenho Mas, depois eu vejo, gente É porque, como eu falei pra vocês, estava muito doente Mas, isso não importa, se mais em relações, se mais delongas Daqui, gente Ó, o que é que eu vou fazer pra vocês Vocês devem, simplesmente, ter, basicamente, 453 Stardust Por quê? Porque, aí, você vai usar um método de ganho Ó, gasta 150 gemas para memorar o ventre de 50 e look Ok, confirmar Ok, meu ventre tá cheio Mas, é simples Porque, aí, eu tô fazendo muitos Stardust Você tem que gastar 150 nesse aqui Nesse mundo Aí, você pula pro mundo 2 Pula do mundo 1, vai pro mundo 2 Aí, gasta mais 150 Se não conseguir, vai pro terceiro Volta de volta Que, aí, vai mudar de 7 E, aí, você vai conseguir qualquer personagem que vocês almejam, beleza? Então, é simples Tá? No mundo 1, vai pro mundo 2 Gasta 150 mais o grátis Volta pro mundo 1 Aí, gasta 150 mais o grátis Volta aí, pronto E, aí, você consegue esse bug que eu uso sempre E sempre tenho todos esses personagens aqui, gente Ó, olha o tanto de personagens aí que eu tenho Só não tenho esses novos aí Mas, eu vou estar fazendo aí, ó Olha o tanto de personagens de 7 estrelas Claro, eu tô com esse personagem aqui Porque eu uso pra deixar a FK Vamos clicar agora em configurações E colocar o código Vamos colocar mais códigos novos aí Mais um código aí pra vocês Coloca o código, ó S... Sorry Delay Sorry 4 Delay Vai te dar 200 StarTurt O que é importante é a StarTurt, né, gente? Pra vocês pegar os melhores personagens aí A Green Raid Boros Então, vamos lá, mais um Mais um código aí pra vocês Coloca o código Rap Spoken Motor Rap Spoken Motor Vou inventar o StarTurt Se eu já sei por que é É por causa dos... Acho que é por causa disso aqui, ó Que eu tenho que estar usando aí Simplesmente usar Porque tem que deixar todos os personagens 7 estrelas, 6 estrelas Tudo aí normalzinho Pra mim deixar muito top Então, colocaram aí Rap Spoken Motor Pronto Vou deixar mais uma dica Importante pra vocês Como ganhar muito StarTurt Infinito Simples Primeiro usando o código Segundo Vai no StarPars E terceiro TowerMod Claro, TowerMod é o primeiro Mas eu falo porque Os mais fáceis Que é fazer StarPars E fazer também Aqui TowerMod Mais um código, né? Vocês sabem O que é só colocar É usar e ganhar Pra ganhar os personagens Você já sabe como é Você já sabe que é simples Pra fazer StarMod E testes Que vocês vão aqui, ó Remedicar Chega leve Vai subindo Vai subindo Vai descendo Vai subindo Vai descendo E aí vai sucessivamente Vamos lá Marcos Drummond Vamos lá Que vai demorar um pouco Mas vamos do DeerlyTracks Aqui tem onde derrotar A unidade A onda 100 No modo infinito É muito fácil E terminar as outras missões Pronto Essas missões são fáceis Porque aqui se você fazer Essa Você vai fazer essa E essa aqui Aumentar o suspeito De uma unidade Pronto É simples Muito simples De você ganhar Olha o tempo De tempo sem Coisar Só deixando Pra vocês terem Noção Tanto de StarTurt Que eu tenho 2.272 StarTurt 11.299 10.99 11.000 Aí 11.000 gemas 6.098 Coins E estou com um xp Aqui Para fazer Daqui a pouco E aqui É o task Porque demora Um pouquinho Mas Poderia ser mais fácil Vamos lá Mais um código Já colocaram RepspokenMotor Mais um código Para vocês Coloca aí o código NewUpdateCode NewUpdateCode Mais um código Incrível Que vai te dar 150 StarTurt Lembrando Se você sabe Qual o código Não está funcionando Você me avisa Porque aí Eu vou estar Trazendo Não colocando No próximo vídeo Porque aí Eu vou trazer Mais vídeos Ao estátua de defesa Com dicas importantes De como conseguir Leve Porque com esse Quatro vezes Mais XP Do evento Você ganha Muito level Rápido E também Vou estar ajudando Vocês a fazer Story Mode Qual o novo código What's there No record Qual o novo código Calma Como o novo código Muita galera Perguntinha Pergunta Qual o novo código O novo código Vocês sabem Que foi o primeiro Que eu trouxe Mas como eu digo Assim que sair O novo código Eu trago Para vocês E aí É bom Que vocês Fica Muito Feliz E muito Alegre Mas é isso Gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho E valeu E aí E aí E aí